Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro e chefes do Legislativo e Judiciário se reúnem hoje no Palácio da Alvorada para discutir medidas de enfrentamento à Covid. E veja também. Em pronunciamento à nação, presidente Bolsonaro reforça ações adotadas durante pandemia e fala sobre vacinação no país. Programa Pátria Voluntária entrega mais de mil cestas básicas para famílias carentes do Distrito Federal. Quem recebeu auxílio emergencial em 2020 precisa declarar o benefício no imposto de renda. O prazo vai até 30 de abril. Hoje é quarta-feira, 24 de março de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora em Brasília são 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também as redes sociais. O dia de hoje começa movimentado no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro se reúne agora cedo com os líderes do Judiciário e do Legislativo, além de ministros da equipe de governo. Vamos falar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá na porta da Alvorada. Bem, Glauco, qual é o assunto, qual o tema dessa reunião hoje? Bom dia. Olá, Daniel, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o objetivo desse encontro, que será fechado à imprensa, é fortalecer o ambiente de União Nacional para Prevenção e Combate à Covid-19, além de servir de espaço para discussão de ações institucionais conjuntas. Participarão da reunião com o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Também estão previstas as presenças dos ministros da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, da Saúde, da Secretaria de Governo, da Segurança Institucional e da Advocacia Geral da União, além de governadores de cinco regiões do país e do general Eduardo Pazuello. Ontem, em pronunciamento, o presidente Bolsonaro disse que em nenhum momento o governo deixou de tomar as medidas importantes contra o coronavírus e para evitar o caos na economia. ele se solidarizou com as famílias pelas perdas e afirmou ainda que até o final do ano o Brasil terá alcançado 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Vamos ouvir. Hoje, somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos, em agosto, R$ 1,9 bilhão. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio COVAS Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais R$ 20 bilhões, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. E o médico cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde. Ele assume a pasta no lugar do general Eduardo Pazuello. A posse foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. Na semana passada, a Queiroga participou, ao lado de Eduardo Pazuello, da cerimônia de entrega do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, produzidas pela Fiocruz. De acordo com o governo, o novo ministro atende aos critérios técnicos exigidos para o cargo com ampla experiência em saúde e gestão. Ainda sobre saúde, nesta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para todo o país. E o governo federal também começou a entregar mais de 1 milhão de unidades de medicamentos necessários para a intubação de pacientes graves, em parceria com duas empresas fabricantes. Das 5 milhões de doses distribuídas para os estados e o Distrito Federal nessa nova etapa, 1 milhão vem da primeira remessa da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz. E outras 3 milhões e 900 mil doses são da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. As do Butantan foram destinadas à primeira dose de profissionais de saúde e idosos de 70 a 74 anos. Já a vacina da Fiocruz contempla comunidades ribeirinhas e quilombolas com a primeira dose. A escolha foi feita considerando que essas comunidades possuem difícil acesso e a segunda dose do imunizante da Fiocruz tem um intervalo maior para ser aplicada, de 3 meses. O Ministério soma até agora 25 milhões de doses enviadas para o Brasil desde o dia 18 de janeiro. E para evitar o desabastecimento de medicamentos do chamado kit intubação, como sedativos e bloqueadores neuromusculares para os hospitais públicos, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com duas farmacêuticas. O laboratório Cristalha se comprometeu a fornecer 1 milhão 260 mil unidades de medicamentos nos próximos sete dias, quantidade suficiente para abastecer o SUS por uma semana. E a empresa Europharma vai entregar 212 mil ampolas para todo o território nacional. Em nota, o Ministério informou que esta integração pública e privada permite que os medicamentos cheguem nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas. A empresa União Química também vai enviar até 30 de março 1 milhão e 400 mil unidades de medicamentos usados para intubação de pacientes. Mais de 7 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. A maior parte enviou pelo programa da Receita, 7% pelo celular ou tablet e 1% utilizando o ECAC, o Certificado Digital. E um projeto piloto da Receita Federal vai permitir que o contribuinte possa acessar a declaração pré-preenchida. Esse acesso será aberto para quem tem cadastro na plataforma digital do governo, o gov.br. A partir do dia 25 de março, contribuintes que não têm certificado digital também poderão ter acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2021. O acesso será possível com a integração dos canais digitais da Receita Federal e o gov.br. O universo é ampliado de 4,8 milhões, que era até o ano passado, para até a população, nem todos são declarantes, mas os 96 milhões de brasileiros que hoje têm conta no gov.br. Para ter acesso, o contribuinte precisa ter uma conta no portal gov.br. E o cadastro precisa estar classificado entre prata e ouro, ou seja, com mais informações de validação, como, por exemplo, o reconhecimento facial já registrado nos canais do Denetran, Detran e TSE. A declaração já preenchida traz dados já registrados pelo Fisco e vai evitar erros de informação e que o contribuinte caia na malha fina. A pré-preenchida vai permitir isso, um melhor preenchimento da declaração, um envio mais rápido do preenchimento e um envio mais rápido e um menor problema de pendências nessa declaração. A ideia é facilitar para o contribuinte, evitar que ele caia na malha, evitar erros e omissões que acabam dando dor de cabeça para todo mundo. O Conselho Federal de Contabilidade recomenda que o contribuinte aproveite a facilidade para agilizar a entrega da declaração. Principalmente aqueles que não estão com todos os documentos, mas não deixe de conferir os dados e, na dúvida, consulte um contador. E falando sobre o Imposto de Renda, você sabia que quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 precisa declarar o benefício? Veja na reportagem de Márcia Fernandes. O prazo para acertar as contas com o Leão começou no dia 1º de março e segue até o dia 30 de abril. A regra é a seguinte, se você ganhou mais que R$ 22.847 no ano passado, precisa fazer a declaração. Se você ou um independente recebeu o auxílio emergencial e o rendimento anual ficou acima desse valor, o benefício precisa ser informado e o imposto correspondente deve ser pago. Isso vale, inclusive, para quem está no cadastro único ou é beneficiário do Bolsa Família. No site do Ministério da Cidadania, é possível verificar o valor total recebido, quando foi pago e quem foi a fonte pagadora. Esses dados devem ser declarados em total de rendimentos. Esse rendimento do auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual, que foram aquelas parcelas de R$ 600 e R$ 300 que a população recebeu, eles precisam ser declarados como rendimentos tributáveis. Eles vão ser somados aos rendimentos que a pessoa já recebe de salário, o aluguel ou qualquer outra fonte. A Receita Federal orienta a verificar se alguém recebeu o auxílio usando o seu nome. Neste caso, é preciso procurar a polícia e registrar a ocorrência e também informar o governo federal pelo mesmo site. Lá tem todas as instruções necessárias esclarecendo as diversas situações de fraude possível e o que fazer, os valores que constam como recebido. Você já ouviu falar da plataforma Registrato? É um espaço digital personalizado do Banco Central que disponibiliza informações bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Contas esquecidas, dívidas não pagas ou fraudes financeiras, tudo pode ser conferido no mesmo lugar. Até mesmo as movimentações com PIX já podem ser consultadas. Pela internet é possível acessar num só lugar dados sobre conta corrente, poupança, aplicações, empréstimos e dívidas existentes em qualquer banco ou financeira do país. As informações que o cidadão pode obter do registrado são gratuitas, são seguras e estão à disposição 24 horas por dia. Toda a vida financeira do usuário está disponível no registrato. E recentemente foi incluído na plataforma a lista dos bancos e instituições financeiras onde o cliente possui uma chave PIX. Uma facilidade na palma da mão que evita problemas como o ocorrido com o seu Pedro. Após ter os documentos roubados, uma empresa foi aberta no nome dele. Não posso abrir mais conta, comprar em lojas, então ficou muito difícil. Uma ação de solidariedade. No Distrito Federal, famílias de baixa renda receberam doações de cestas básicas. A ação faz parte do programa Pátria Voluntária. Para conseguir carregar os alimentos, Lucineide precisou da ajuda do filho Brian. Esforço que o menino fez contente. Ela está desempregada e depende de doações para garantir a sobrevivência de sua família. Tive paralisa infantil nas pernas. Atualmente estou desempregada. São três pessoas em casa e está sendo muito difícil. Assim como Lucineide, outras cinco famílias do Distrito Federal foram escolhidas para uma entrega simbólica de cestas básicas do programa Pátria Voluntária. A ação contou com a presença da presidente do programa e primeira-dama, Michele Bolsonaro, além da presidente do Instituto Viver Brasil. 1.500 cestas da Pátria Voluntária para essas famílias cadastradas aqui no Instituto Viver Brasil. Então isso é de super, super importante para as famílias aqui do DF. Com as doações do Pátria Voluntária, mais de 1.500 cestas serão distribuídas pelo Instituto Viver Brasil este mês. Os alimentos vão beneficiar famílias carentes aqui de Ceilândia e outras cidades, como o Sol Nascente, Samambaia e Santa Maria. A prioridade do projeto é ajudar as comunidades vulneráveis e incentivar o voluntariado em todo o país. O programa Pátria Voluntária foi criado em 2019 e só no ano passado investiu mais de 5 milhões de reais em ações emergenciais e projetos. Foram mais de 472 mil pessoas beneficiadas em ações sociais. Nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos passando, lockdown, muitas pessoas perderam. A única renda que tinha em casa, a gente sabe que realmente as pessoas mais simples são as que mais estão passando por dificuldade neste momento. E o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere nas nossas redes sociais. Um ótimo dia, ótima quarta-feira para você. Você já sabe, nós nos vemos amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau. 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 Tchau.